Ai, como essa moça é distraída, sabe lá se está vestida, ou se dorme transparente. Ela sabe muito bem que quando adormece está roubando o sono de outra gente. Ai, quanta maldade dessa moça, e que aqui ninguém nos ouça, ela sabe infelizar. Pois todo malandro da cidade quer entrar nos sonhos, ela gosta de sonhar. E ser um totomar, totomarambar, não venha mais cá, que a mãe da criança te manda matar.